Vamos falar de alguns países agora, deixa eu ver, vamos falar porque a bateria ainda tá dando. Eu vou falar rapidinho sobre o Brasil, tá? Eu vou falar rapidinho sobre o Brasil, gente, eu resolvi falar do Brasil rapidinho no mês de agosto, vamos falar do Brasil rapidinho? Vou falar, vou falar rapidinho, o que vai acontecer com o Brasil, o país, Brasil, tá? Aí nas outras lives eu vou falar estados, Rio, São Paulo, hoje eu vou falar mundo e vou falar resuminho aí, Brasil. Vamos lá, gente, o que vai acontecer com o Brasil agora no mês de agosto, a partir de amanhã no mês de agosto, a espiritualidade mostra a verdade, somente a verdade, o que vai acontecer com o Brasil no mês de agosto, Brasil. Vamos lá, Brasil. Que loucura, hein, né, gente? Meu Deus. Eu tô assim ainda, mas a tecnologia tá tão avançada que eu não duvido mesmo. Brasil, vamos lá, agosto. Ai, ai, peraí, gente. A energia não tá muito boa, não. Carta da serpente. Nos mares. Nos mares, gente. Tem algo, aquilo que eu falei, inimigo vindo do mar, inimigo vindo para o mar. O mar será nosso inimigo no mês de agosto. Eles estão me mostrando. O mar será o nosso inimigo no mês de agosto. Algo muito forte no mar do Brasil. Alerta grande no mar do Brasil. Eles estão me mostrando perigo no mar do Brasil. Perigo vindo do mar, inimigos vindo do mar. Gente, por favor, agosto, por favor, não me entra no mar do Brasil. Por favor, não me pega barco, não me pega lanche, lancha, iate, cruzeiro. Por favor, principalmente quando vocês forem fazer cruzeiro de artistas. Eles estão me falando que existe um grande alerta no mar do Brasil. Agosto, vamos passar por muitas chuvas, enchentes, catar com água, muito forte. Só que o maior inimigo será no mar do Brasil. Vocês vão ver bombas caindo no mar do Brasil. Vocês vão ver caças passando pelo mar do Brasil. Vocês vão ver o perigo está no mar do Brasil. Recado foi dado. Recado foi dado. Principalmente, escutem o que eu vou falar. Principalmente Santos, Rio de Janeiro, Florianópolis, Amazonas. Amazonas, eles estão falando de Rio. Rio. Perto das grandes matas. Eles estão falando. Eles estão falando muito, gente, de um lugar no Brasil com muitas matas. Um grande perigo no mar. De um lugar que tem muitas matas. Não sei se é Amazonas, não sei se é Amazônia. Pode ser Amazônia também, tá, gente? Perigo nas águas do Amazonas, da Amazônia. Eles estão me mostrando. Outro alerta muito grande que eles estão me mostrando. Um grande problema, um problema seríssimo com índios. Índios, eu estou vendo uma briga generalizada ligado a índios. Ligado a pessoas que fazem demarcações em terras. Por quê? Porque vai ter fogo mais uma vez nas matas. E aí, eu estou vendo muito desencarnes. Olha aí, gente. Muitos desencarnes por causa de fogo. Bombas. Gente, eu estou vendo bombas no Brasil, gente. E essas são explosões que vão ter desencarnes coletivos. Eles estão mostrando explosões. Explosões numa mata, que vai gerar um fogo muito grande, levando pessoas. Eles estão me mostrando explosões ligado a fábricas. Então, fábricas de todo o Brasil. Cuidado, cuidado, cuidado. Eles estão me mostrando vários, vários funcionários de um lugar. Parece ser em São Paulo, gente. Esse lugar, ele vai ter uma explosão devido a um curto circuito. E vai ter desencarnes coletivos de uma mesma empresa, de vários funcionários. Parece ser São Paulo. Parece ser São Paulo. Eu espero que não aconteça. Mas é o que eles estão me mostrando. Então, vocês vão ver muito desencarnes por causa de fogo. Estou vendo famílias perdendo suas casas mais uma vez por causa de fogo. Invadindo as casas através das matas. Eles estão me mostrando várias bombas que vão jogar no Brasil. Gente, tem bomba. Vai ter terror... Aqui. Mês de agosto vai ter terror... Aqui. É isso que eu estou vendo aqui. Tá? E aí, eles estão falando. Michelle, fala para as pessoas, por favor, terem um cuidado maior ao pegar coletivos. Dessa vez, eles estão me mostrando o metrô, gente. Metrô, metrô. Cuidado com o metrô, gente. Metrô, por causa de... São sabotamentos, né? Pessoas que vão sabotar. Sabotar FIS ou sabotar a rede elétrica. As pessoas... O que aconteceu na França pode acontecer no Brasil. As pessoas terem que andar quilômetros e quilômetros porque acabou a luz no metrô. Então, vocês não vão pegar o metrô, né, meus queridos? E está sendo falado isso, né? Morte de uma mulher. O tempo todo, eles estão me falando a morte de uma artista. O tempo todo, eles estão falando da morte de uma mulher importante no Brasil. O tempo todo, eles estão me mostrando a morte dessa mulher. É uma mulher que, caramba, Deus está deixando mais tempo aqui. Porque eu estou vendo essa morte dessa mulher desde o mês de julho. E eles estão falando muito da morte dessa mulher importante. Que ela tem uma estrela. É uma estrela, né, gente? Caramba, meu Deus. Estão mostrando o rosto dela pra mim. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Eles estão me mostrando mais de uma. Eles estão me mostrando uma mulher da televisão brasileira. E eles estão me mostrando uma mulher que ela é de uma dupla. Mas eu não vou falar, gente, não adianta me pedir. Não vou falar começo de nome. Não dou letra. Não falo nada disso. Não, não. Eles proíbem, tá? Só que essa mulher dessa dupla é muito nova. Misericórdia. Tomara que não aconteça. Tomara que não aconteça, tá? Senão vai ser uma tragédia terrível. O Brasil vai chorar pra caramba. Essa outra mulher, ela da TV, até entendo. Mas essa... É como se fosse, gente, a mesma situação do desencarno da Marília Mendonça. Parecidíssimo. Parecidíssimo. Tá? Muito triste. Eu espero que não aconteça. Caramba, gente. Que isso? Desencarne de um homem também. Da televisão brasileira por infarto. Caraca. Vai ter, hein? Desencarne esse mês, hein? De artista, hein? Duas mulheres com estrela e um homem. Com estrela. Muita estrela. É isso. E esse homem é um... É como se fosse infarto, mal súbito. Negócio no coração. Gente, vai ter desencarne no mês de agosto. Caraca. Algo vai impactar o Brasil. Porque eu tô vendo assim. O desencarne de uma família inteira no Brasil. Inteira. Inteira, gente. É o desencarne de uma família inteira que eu vejo aqui. Sobre problema de saúde, eles estão falando mais sobre depressão. Os brasileiros tendo muito problema com depressão. Mas a quantidade de brasileiros que vão ter mal súbito e desencarne por causa do coração é muito grande nesse mês de agosto. E eles estão me mostrando muitos artistas fazendo cirurgias de emergência. E eles estão me mostrando muitos artistas fazendo cirurgias de emergência. Várias cirurgias de emergência. Gente, sim, é por causa da sequela. Que eles estão me mostrando aqui. Tá? Olha que eles estão me mostrando. Gente, que coisa, né? Olha aí. O querido de vocês. O querido de vocês tem que tomar bastante cuidado com o coração dele, viu? Tá? Quem fala que ele está desencarnado não está, gente. A teoria da conspiração contra o Lula é mentira, tá? Não vejo o Lula desencarnado. O Lula está vivo. O problema é que ele tem vários sósias, tá? Mas ele está vivo ainda. Só que está falando muito da saúde dele para mim. Nesse mês de agosto. Mas não estou vendo o desencarne dele. Estou vendo, sim, muitas pessoas fazendo manifestações contra ele. Eu estou vendo aqui problema sério ligado ao presidente de vocês. Porque parece que ele está sendo comprado, né? Eu estou vendo gente oferecendo dinheiro para ele. Eu vejo aqui gente oferecendo dinheiro para ele. Para se juntar a um tal partido. Lá fora. É isso que eu estou vendo aqui. É isso que eu estou vendo aqui, tá? E eu estou vendo esse mesmo... Vai começar a cortar várias coisas dos brasileiros. Vai esperando aí. Eu estou vendo o mês de agosto. O presidente cortando várias coisas dos brasileiros. Gente, o povo vai se revoltar. O povo vai se revoltar. Falei para vocês que ele veio para se vingar, né? Só que em agosto ele vai mostrar a carinha dele. Aqui está falando que no mês de agosto o presidente vai cortar vários benefícios dos brasileiros. Vai cortar várias coisas. O que o Maduro está fazendo lá, o Lula vai fazer agora no mês de agosto. Você prepare para vários cortes que a gente vai viver aí, viu gente? Vários cortes. Vocês vão ver. Tá? Que tristeza, meu Deus. Eu não votei nessa porcaria. Vamos lá. O que mais que eu estou vendo aqui? Caramba, muita briga. Carta da chave, resumindo o jogo. Briga, briga, briga para caramba. Discussões. Vocês vão ver discussões. Vocês vão ver discussões da política. Discussões entre os brasileiros. Vocês vão ver manifestações na rua. Gente, é muita briga que eu estou enxergando. Inclusive o portal está aberto no Brasil. E quando o portal está aberto no Brasil, vocês sabem, né? Acontece de tudo. Portal aberto. Olha aqui, ó. Confirmando os problemas espirituais. Ó. Confirmando. Por isso que eu estou vendo tanto brasileiro com depressão. Vai estar com muita gente com depressão. Vontade de chorar. Não tem motivo. Vai estar angustiado. Tá? E aí, olha que coisa mais linda. Graças a Deus. Quando eu vejo isso, eu fico toda arrepiada. Uma falange espiritual no Brasil. Então a gente está protegido aqui, tá? Nós estamos protegidos. Tem uma falange aqui de anjos ajudando o Brasil, tá, gente? Estou vendo aqui. Aí, mais uma vez, os médios, eles pedindo o socorro dos médios. Médios, orem. Orem pelo Brasil. Orem pelo Brasil. Orem pelo Brasil. É o que eles estão pedindo. Tá? Avião de pequeno porte caindo. Avião e helicóptero. Não. Pode pegar avião grande, Michelle? Pode. Vai ter alguns probleminhas de manutenção, mas não estou vendo avião no Brasil caindo. Avião de grande porte. Eles estão me mostrando pequeno porte. Avião de pequeno porte e helicóptero. Helicóptero, sim. Pode cair. É o que eles estão me mostrando aqui. Tá bom? Sim, tem desencarne. Gente, os desencarnes que eu vejo aqui é por causa de fogo, tá? O desencarne que eu vejo aqui é famílias inteiras perdendo as suas casas. O desencarne que eu vejo aqui é por causa de criança, desencarne de criança, sim, por causa de fogo, alguma explosão, alguma bomba que ele está sendo mostrado aqui pra mim. Tá bom? Algo será falado. O presidente vai anunciar algo. Lula vai anunciar algo. Lula vai anunciar algo. Gente, vai deixar os brasileiros furiosos. Só isso que eu tenho pra falar. Tá? Cuidado aí, mulheres. Mês muito forte de engravidar. Quem quer engravidar aí, mergulha numa cachoeira de cabeça, meu amor, que vocês vão engravidar rapidinho, tá? Estão falando de fertilidade no mês de agosto.